Fala galera do YouTube e rapaziada, tô com um vídeo aqui pra divulgar os lançamentos de aplicativo, aqui ó, aplicativo de TV, por enquanto estamos na Copa América e falar da novidade, aplicativo de TV também e de jogos, aplicativo de TV e de jogos, que os melhores aplicativos é esse aqui, vou deixar no link esse, esse, esse aqui, esse, e só, esse que eu vou deixar o link na descrição, em termos de jogos, jogos é, jogos não tem, vou trazer depois, um vídeo de jogos, eu vou trazer da TV mesmo, do PS2, e mais pra frente, quando der, vou trazer o jogo, jogo, de jogo, de file, mais pra frente, é, bom, bom, o vídeo, até o próximo vídeo, falou é nóis e tchau!